Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que passaram esses primeiros momentos aí de geografia? Espero que bem! Bom, eu estava demorando um pouquinho, porque eu estava provando um biscoitinho ou bolacha. Eu estava tomando aqui, comendo, aliás, meu biscoitinho, minha bolachinha com meu leitinho. Mas, gente, essa foi boa, né? Biscoito ou bolacha? Quantos de vocês já não ouviram essa pergunta, né? É a mesma coisa que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, algumas fontes vão trazer para vocês que biscoito é porque é mais macio, bolacha porque é mais crocante. Mas, vai ter sim quem vai ter aquelas contradições, né? Mas, uma coisa nós não podemos negar. Existem bolachas e biscoitos que são extremamente deliciosos, né? Se tem uma coisa que eu sou apaixonada, gente, além de geografia, é a história. E como a história desse biscoito e dessa bolacha é bem interessante. Vocês já pararam para pensar, aliás, eu sempre, porque eu sou extremamente curiosa. Tudo que eu provo, tudo que eu como, eu procuro fazer uma reflexão. Eu procuro pensar, tá, mas de onde isso veio? Como que chegou até mim, da minha mesa? Como que essa roupa chegou até mim? Enfim, principalmente a gastronomia. Exatamente, né? Se a gente começar a parar para pensar a respeito do próprio biscoito, a gente vai começar a estudar um pouquinho de história. E vai ver que, através dos nossos dentes, e a partir do momento que nós começamos a amassar os grãos, né? Com os nossos próprios dentes, misturar aquilo com água. A gente começou a perceber que, exposto ao sol, virava uma pasta seca e dura. Isso, há muito tempo, gente. Então, a gente poderia dizer, sim, que a história da biscoita e da bolacha é bem antiga. Mas, será que ela começou a ser utilizada quando, né? Pois então, aí começa um pouquinho da nossa geografia de hoje. A gente vai perceber que, ela foi e começou a ser muito utilizada, principalmente, por Portugal. Exatamente. Por que? A própria palavra biscoito, pessoal, significava, né? Queria dizer bis e cóctus, né? Significava cozido duas vezes. Ou seja, ele levaria muito mais tempo para estragar. Ou seja, a duração desse pão, digamos assim, seria muito maior. Então, era tudo que os nossos portugueses precisavam durante sua viagem. Então, olha que interessante. Eu já começo a perceber de que forma que essa bolacha ou esse biscoito chegou até a nossa mesa. Claro, né gente? Depois, com a descoberta do chocolate, a fabricação. Depois que se desenvolveu toda a parte do chocolate através do nosso cacau. Depois que teve a revolução industrial. Nossa! Aí ele se desenvolveu, que é uma maravilha. Aí deu origem, inclusive, a bolacha Maria, né? Aí você começa a perceber qual grande foi a evolução e qual grande é a história da nossa gastronomia. E, principalmente, a importância que ela tem. Como o nosso próprio país tem uma história, né? Carrega uma herança cultural muito grande. E, principalmente, o decorrer, né? A construção dessa nossa identidade. Tá, prof. Mas, por que tudo isso? Muito simples, pessoal. Porque a nossa gastronomia vai nos levar a conhecer um continente muito importante. Para todo mundo. Um continente para o nosso Eurocentro. Exatamente. Ou seja, a gente vai falar da Europa. Muito bem. Então, por isso que eu quis contar um pouquinho dessa história, né? Peguei, podia ter colocado para vocês um exemplo de várias gastronomias, né? Mas eu quis trabalhar em especial aí com essa parte gastronômica, né? Com essa parte do biscoito e da bolacha. Porque é algo simples, né? Mas que a gente procura, assim, tentar compreender de uma forma diferente, né? E a gente acaba, muitas vezes, deixando passar isso em branco. Então, é muito importante que a gente aguça a nossa curiosidade, né? Que a gente se pergunte da onde veio, né? Por que que está na nossa mesa? E qual que é a importância disso tudo, né? Por que que faz sentido isso tudo? Então, é bem importante isso. A gente ver sentido no que a gente vai aprender, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a falar um pouco desse continente, né? Então, aqui eu coloquei para vocês o mapa-monte, né? Então, vamos partir do princípio que vocês já tem uma noção aí boa com relação à localização geográfica. Então, eu já sei onde é que fica a linha do Equador. Sei que ela é a minha linha horizontal, principal, que divide norte e sul. Ela está ali, escrita, Equador, tá? E eu tenho uma outra linha imaginária, né? Que é o meridiano principal, que é o meridiano iguanite, que divide o nosso planeta em leste e oeste. Também conhecido como oriente e ocidente. No nono ano, pessoal, a gente usa muito, a partir do oitavo, na verdade, né? Mas, principalmente no nono e na sequência, a gente usa muito as palavras setentrional, meridional, oriental e ocidental. Por exemplo, muitas questões de prova, muitos exercícios vão trazer para vocês as palavras ditas da seguinte forma. Países orientais ou países ocidentais, né? Países do norte ou países meridionais, setentrionais. Então, vocês vão ver muito essa forma de regionalização, tá? Então, vocês têm que começar a se adaptar nessas substituições, revés de norte, sul, leste e oeste, ok? Então, vamos lá. Vamos olhar e observar aí o nosso mapa mundo. Então, eu tenho norte, sul, leste e oeste, né? Eu tenho as duas linhas principais, né? Eu tenho a minha paralela, linha do Equador, e tenho o meu meridiano, meridiano iguanite. Logo, acima da linha do Equador, tá? Totalmente acima, bem próximo da parte glacial, tá? Eu tenho ali a Europa, exatamente. Essa Europa, pessoal, ela está extremamente grudadinha no mesmo território do continente asiático. Exatamente. Na verdade, ela é uma grande continuidade, ou seja, uma grande península. Claro, né? Devido a todo o respeito histórico, cultural, construído nesses países, ele é estabelecido aí como continente, né? Mas é muito importante que a gente tenha esse entendimento, tá? Tanto é que o nome dado a esse, essa parte localizada, né, do nosso globo, é Eurásia, tá? Então, aí, juntando, inclusive, formando aí o maior bloco de terras imersos do nosso planeta, que inclui aí o continente asiático, tá ok? Vamos lá. Então, a Europa não é um continente como muitos pensam, mas uma grande península. Vamos imaginar, então, o que é uma península, professora? Então, ela é uma porção de terra, de certa extensão, que é cercada por água por todos os lados. Salvo de um lado, que une essa parte do terreno com o outro maior, tá? Formando como se fosse um braço de terra. Então, ali eu coloquei um exemplo pra vocês, né? Que é a Península Itálica, que se localiza, claro, ali na Itália. Coloquei ali a Bota, né? A famosa Bota, conhecida em Península, pra vocês poderem visualizar. Então, olha essa parte, né? Esse braço estendido ali, né? aberto ali, pra essa área cercada, né? De água ali por todos os lados. Então, porque que a Europa, então, seria essa península, né? Então, ela tá localizada na parte do centro, né? Bem a parte do meridiano, ele tá cortando ali Espanha, França, né? Então, toda essa parte ali, ou a grande maior parte dela tá no continente, na parte do hemisfério oriental, né? Pegando ali um pedaço, inclusive, do território russo, né? Então, essa faixa ali de território, né? É chamada Eurásia, tá? Justamente por isso. Porque ela pega um pedaço da Ásia, ok? Então, pode perceber que ela é uma extensão, então, de terra da Ásia, estendida aí, né? Com volta, com águas por volta, em todo momento ali, né? Em todo espaço. E vocês vão perceber que existem outros braços, além da península da Itália, né? A Itálica. Então, eu coloquei ele pra vocês, ó. Dentre as várias penínsulas, destacam-se essas outras, né? A Escandinava, onde tá presente os outros países, Noruega e Suécia, né? Jutlândia, onde tá Dinamarca. A Península Ibérica, onde tá Espanha e Portugal, né? Uma das penínsulas mais importantes ali também, né? A Balcânia, dos Balcãs, constituída por Guária, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Macedônia, Turquia e também Grécia e Albânia, né? Então, assim, pra vocês poderem se localizar geograficamente. Então, quando vocês visualizarem essa parte do globo, vocês vão identificar aí que faz parte aí do continente europeu. Agora, continuem observando um pouquinho mais esse mapa aí. Perceberam? Tá. Então, se eu fosse perguntar pra vocês assim, tá, prof. Mas, se eu fosse perguntar pra vocês aliás, desculpe. Quais desses apresentam, então, extensões de terras menores? Então, eu consigo observar ali que uma, um dos menores, né? Que eu tenho ali de território, né? Seria a Oceania e a Europa sendo aí o segundo menor continente, né? Então, ele visualmente, ele deixa isso bem claro pra vocês ali, tá bom? Isso tudo é característica, gente, de localização, pra ficar aí bem, bem visual pra vocês, tá? Aqui tem um outro mapa explicando bastante pra vocês de uma forma bem visual, né? Inclusive, por quais oceanos são banhados também. A gente vai falar daqui a pouquinho também a importância dos rios desse continente, tá? Então, vamos lá. A Europa, então, ela está totalmente situada ao norte da linha imaginária, do círculo do Equador, ok? Eu tenho ali o hemisfério norte e é quase totalmente ao leste, ou seja, a parte do oriente. Desse modo, quase toda a parte do hemisfério é oriental. Então, é corretíssimo eu falar oriental. Puxa, professora, mas o oriental não são somente, então, japoneses? Chineses? Coreanos? Não, pessoal. A gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Isso, inclusive, faz muitas pegadinhas em provas, né? Isso em vestibular, em elenco, a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque, assim, a gente não pode confundir. A gente está acostumado a lembrar somente de Japão, China, quando a gente fala Oriente, né? Oriente Médio, a gente lembra sempre das questões sobre petróleo, né? Irã, Iraque, a gente tem sempre que pensar nessa palavra como localização geográfica, ok? Então, se eu falo que os países são orientais, é porque ele está ao lado leste do meridiano. Então, para ficar bem esclarecido para vocês. Se eu falar assim, por exemplo, Alemanha Oriental, significa que é uma parte da Alemanha que está ao lado leste, oriente. Muito bem. Assim como ela pode ser dividida na parte ocidental, ou seja, no lado oeste. Não necessariamente que ela esteja de um lado ou do outro do meridiano, tá ok? Para levar isso bem em consideração. É sempre a partir da nossa linha imaginária, o nosso meridiano principal, ok? Então, vamos lá. A Europa também é atravessada pela linha imaginária do Círculo Polar Ártico. O que determina que a maior parte desse continente se localize na zona temperada do hemisfério norte e a menor parte na zona glacial Ártica. Então, vamos observar aqui, ó. A gente vai ver isso principalmente quando a gente for falar dos climas, tá? Se eu visualizar de novo ali onde está localizada a Europa, eu posso perceber a importância dessa informação. Através da localização geográfica de determinados países, pessoal, eu consigo ter uma ideia da parte, inclusive, econômica e como a parte social vai se desenvolver nesses países. Ou seja, de acordo com a localização, a minha ação do que produzir vai ser influenciado, sim, pelo tipo de vegetação e clima do local, tá? Do que eu vou plantar, do que eu posso produzir, né? Se eu estou num país, por exemplo, onde a agricultura não é possibilitada devido ao próprio terreno, né? O solo, então eu vou ter que investir numa outra forma de desenvolvimento. Seja ele mineração ou, se isso também não é possível, talvez indústrias, tá? Então eu vou ter que pensar em tecnologia, vou ter que desenvolver, então, outras formas para poder desenvolver o meu país. Então isso é bem importante. Se eu for comparar com, por exemplo, a localização geográfica do nosso país, o Brasil, né? Olha lá, vamos ver a parte visual. Olha o tamanho territorial que tem o Brasil. Então, olha assim, ele é extremamente extenso, né? Então isso é visual, eu consigo visualizar isso, comparando, inclusive, a outros países, né? Então eu começo a fazer várias reflexões. Nossa, como pode um país tão grande, né? Estar num local, inclusive, privilegiado, porque se encontra numa área, numa zona térmica boa, tropical, subtropical, ou seja, possibilita uma parte de terreno, né, de irrigação boa, né? Inclusive com relação ao que nós temos no Brasil, perante vegetação, clima, né? A gente vai ver isso também, fazer esses comparativos. Então eu consigo pensar e refletir. Por que que ele não é, então, tão desenvolvido quanto os países da Europa? Que nós vamos ver também futuramente nas próximas aulas. Então a gente vai estar sempre fazendo esses comparativos. A gente vai estar indo, vai estar vindo, tá? Pra vocês poderem entender. Porque às vezes a gente imagina assim, puxa, será que é um problema somente físico? Quando um local não é desenvolvido, né? Será que o problema é somente econômico? Que é o local, por isso que ele não é desenvolvido? Ou será que o problema, ele é cultural, né? Então tem que ficar isso bem claro, pra gente poder entender um pouquinho melhor, tá? Que daí isso ajuda bastante mesmo. Ok? Vamos lá. Agora, quero que vocês vejam esse mapa, tá? Então assim, a Europa também, pessoal, é um continente com relevo muito pouco acidentado. Então assim, se comparado com outros continentes em termos de relevo, a gente pode considerar que existem três grandes conjuntos, né? Morfológicos ali. Então eu tenho as planícies, os planaltos e as montanhas. Grande parte desse território, ele é constituído pela grande planície central. Então assim, estende-se desde a costa ocidental, ou seja, desde o lado oeste da França, e vai até os montes rurais, que é o limite com a Ásia. Ou seja, lembra que eu falei pra vocês da Euroásia? Então essa divisão entre Europa e Ásia desses dois continentes, a gente utiliza essa parte de relevo, que são os montes rurais. Então ele está bem ali, ó, na parte oriental. Então ele vai estar perto da planície sarmática e pertinho ali do planalto central russo. Então ali você começa a perceber, ó, montes rurais, né? Então eu consigo ver ali os Alpes escandinavos, né? E do meu lado, abaixo, no sul, vamos lá, vamos trabalhar essa orientação geográfica. Então eu tenho lá, ao sul, tá? E na minha parte oeste, eu tenho ali uma legenda. Nessa legenda eu tenho essas cores. Essas cores de 0 a 2000 representam a altitude em metros, tá? Então eu consigo visualizar quais são os locais da Europa, os países onde tem maior altitude, tá? Eu consigo perceber ali onde estão, por exemplo, os Alpes dinaméricos, onde estão os Balcãs, tá? A planície da Hungria, os Cálcasos, né? Então eu consigo perceber toda essa dinâmica de relevo. Então isso é bem importante, tá? Os planaltos, eles se localizam bem no interior da Europa. Principalmente no sul, podem observar ali, né? Onde tem a grande planície europeia, está toda aquela concentração ali, né? Tem altitudes ali, as demais, de forma mais arredondadinha ali, elas têm altitudes até inferiores, né? Bem inferiores, a 2000 metros. As montanhas mais jovens, por exemplo, né? Está sobretudo ali ao sul da Europa, né? E são montanhas de altitudes super elevadas ali, que são superiores ali a 2500 metros, por exemplo, tá? Eu quero que vocês observem ali também, com relação aos dobramentos modernos, tá? Prof, mas dobramentos, como assim? Quando eu começo a ler algumas palavras, algumas coisas assim, eu começo a ficar confuso. Porque existem palavras que eu não entendo. Retomem, pessoal, não tem problema. Quando a gente vai trabalhar cada parte de clima, vegetação, tipos dele, até mesmo relevo. Puxa, eu não sei o que é planalto, não sei o que é planície, não sei o que são dobramentos. Não tem problema, vocês podem retomar sim. Pesquisem, vocês estão em casa agora também, vocês têm várias fontes de pesquisa, tem através do Youtube. Então, não deixem de fazer isso. Porque senão vocês vão andar pra frente com a dúvida, sem saber o significado, tá? Então, assim, o que são dobramentos? São conjuntos de montanhas, de grande parte desses dobramentos, eles são de origem da Era Cenozóica. Então, são esses conjuntos de montanhas que têm uma intensa atividade vulcânica e sísmica. Ou seja, ele está em área de contatos de placas tectônicas, tanto continentais. que constituem aí a nossa litosfera. Então, olha que interessante. Eu consigo perceber, então, porque que existem essas atividades ainda acontecendo. Ou seja, estão em constante movimento nossas placas. Puxa professora, mas o que são placas tectônicas? Litosfera. Retomem, verifiquem, vejam o que é. Tá bom? Pra vocês poderem dar continuidade e no entendimento de vocês também. Mas vamos voltar lá. Então, o que são esses dobramentos modernos aí que existem na Europa? São eles, os Pirineus, os Alpes, os Apinos, os Cárpatos e Cáucasus. Ok? Então, isso é bem importante, porque são as partes mais altas que eu tenho. Ou seja, as maiores altitudes em metros que eu tenho. E as depressões que eu também tenho ali, como as menores altitudes. Isso é bem importante, porque ali vocês vão estar fazendo sempre um comparativo de quais países pertencem em determinado território deste mapa ali. Ok? Vamos lá. Agora, eu quero trabalhar com vocês o seguinte. Lembra que eu falei pra vocês a respeito de clima, né? Então assim, quais são os tipos de clima? O que cada clima contém? Vamos fazer uma retomada? Vamos verificar quais são esses tipos de clima. Então, eu trouxe pra vocês aqui um globo, tá? Pra demonstrar quais são esses climas, quais são esses tipos de clima no geral, tá? Depois, a gente vai ver em particular os climas da Europa. Mas vamos tentar fazer uma retomadinha ali. Então, eu tenho. Equatorial, Mediterrâneo, Tropical, Temperado, Subtropical, Frio, Desértico, Polar, Semiárido, Frio de Montanha. Então, veja só. Equatorial. Então, no clima equatorial, pessoal, o nome já fala. Então, ele está próximo da onde? Da linha do Equador. O que que acontece nessa linha? Então, aí a gente, nós chamamos de zona tórrida do planeta, né? Por quê? Porque está próxima da linha do Equador. Apresenta temperatura elevada, porém, chuvas abundantes o ano inteiro, né? Então, tem pequena amplitude térmica. Então, isso quer dizer que, vamos dar um exemplo. A Amazônia, ela possui ali essa parte da Amazônia, parte norte, um clima equatorial. Por que é um clima equatorial? Porque está presente ali uma grande intensidade de chuvas. Até mesmo porque a própria vegetação contribui muito para isso, tá? Aí, eu tenho ali, polares ou glaciais. Essa é bem importante, tá? Por quê? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, ocorre aonde? Em regiões de altas latitudes. Então, vocês viram isso lá no sexto ano. Mas, a gente vai retomar agora um pouquinho também. Que as latitudes é quando eu saio da minha linha do Equador, sentido norte ou sentido sul. Aqui, nós estamos falando do sentido norte. Ou seja, quanto mais próximo eu tiver do meu círculo polar ártico, mais frio, mais polar e glacial vai ser. Ok? Qual a consequência disso? Então, os locais onde tem as grandes variações entre dia e noite. Por causa do quê? Da quantidade do calor absorvido de sol durante o ano inteiro. Os raios de sol, a energia solar para esses extremos, né? Eles não vão ser diretos, igual é para a linha do Equador, né? Ou seja, vai ser um menor aquecimento. Inclusive, por isso que existem as geleiras ali, tá bom, pessoal? Então, ali nessa região de clima polar ou glacial, as temperaturas, elas se apresentam muito baixas, tá? O máximo ali de 10 graus, ok? Vamos lá. Outro clima lá. Então, eu tenho o clima temperado. Nesse clima temperado, pessoal, bem importante é assim, ó. Vai estar onde? Entre os trópicos e os círculos polares. Então, a gente chama ali de zonas temperadas, né? Então, ali ó, vai estar o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. E daí tem a linha do Equador ali no meio. Então, entre essas áreas é onde nós vamos chamar de clima temperado, tá? É onde acontece principalmente as estações do ano de forma bem definida. Então, ali ele vai se subdividir em temperado oceânico, onde aí possui pouca amplitude térmica, né? E temperado continental, onde tem grande amplitude térmica. Então, isso é bem importante aí pra vocês gravarem, tá bom? Agora, o que é o clima mediterrâneo? Então, o nome já fala, né? Então, qual que é a característica muito específica ali? É que eles apresentam verões quentes, secos, invernos bem amenos e chuvosos, tá? É bastante parecido com climas tropicais, porém, apresenta, claro, baixo índice de chuva, tá? E a chuva se concentra principalmente entre outono e inverno. Então, essas são as características desse clima. Então, olha que importante vocês saberem disso. Por quê? Vocês vão perceber que a própria agricultura que a gente vai trabalhar, quando a gente for falar da Europa, na sua parte econômica, ela vai estar ligada a esse tipo de clima também, tá? Agora, vamos lá. Clima tropical. Como se apresenta esse tipo de clima? No clima tropical, pessoal, ele se apresenta de forma quente, né? Então, ele tá situado ali também bem próximo à linha do Equador. Porém, a diferença é que as chuvas, elas são irregulares. Ou seja, não é tão presente como no clima equatorial, né? Então, assim, ela tem essa descrição, né? Inclusive, com relação à própria vegetação, né? E nesse próprio clima tropical, eu posso encontrar ele de forma semiárida, árida. Então, ela tem essas subdivisões, tá? Agora, um clima semiárido, ele constitui um clima de transição. Ou seja, ele pode apresentar chuvas escassas, mal distribuição ao longo do ano, né? Esse tipo de clima, ele aparece geralmente nessas regiões que eu falei pra vocês, tropicais. Onde a temperatura é elevada todo ano, né? E as temperaturas, né? Do inverno é sempre bem rigorosa. Então, ela tem essa marca determinante, tá bom? Olha lá! Agora, com relação ao clima tropical litorâneo, né? Então, e é um outro tipo específico dentro do clima tropical. Por quê? Ele sofre influência dos mares, apresenta verões quentes e úmidos e no inverno chuvoso. Então, a gente acompanha muito isso lá onde? Pra quem mora, por exemplo, nas áreas vitorâneas, né? A gente consegue perceber isso bem, frequentemente, tá? Clima. Frio de montanha. É um frio que é um frio de altitude. Ou seja, quanto mais elevado for a altitude de determinado lugar, mais frio vai ser aquela região. Ok? Então, eu posso sim ter um clima tropical. Eu posso ter um clima subtropical. Posso ter um clima temperado, equatorial, mediterrâneo e, ao mesmo tempo, um clima frio de montanha. Por quê? Porque naquela região existe uma grande altitude. Então, naquela região eu vou encontrar, sim, um clima frio de altitude. Ok? Tá ficando claro pra vocês, pessoal? Hum, tá bom. Puxa, professora, eu tô com dúvida ainda. Não consigo entender, compreender muito bem com relação a cada um deles. Como é que eu posso visualizar isso? Aquilo que eu falei pra vocês. Procurem, pesquisem. Isso aqui é uma retomada que a gente tá fazendo pra vocês conseguirem entender quando a gente chegar a falar do clima da Europa. Se não eu vou estar falando que o clima da Europa é isso e aquilo, vocês vão ficar... Então, é pra vocês darem uma continuidade, tá? Pensar e colocar na cabecinha de vocês como que é aquele tipo de clima, tá? Vamos lá. Subtropical, então. Características das médias latitudes. Então, ele apresenta as quatro estações bem definidas, tá? Do ano. As chuvas são abundantes, bem distribuídas, verões quentes, invernos frios, né? Uma elevada amplitude anual. Então, eles têm aí essas características, tá? Climas áridos e desérticos, ele apresenta uma elevada amplitude térmica, né? Todos os dias, né? O índice de chuvas, por exemplo, do ano inteiro, é inferior a 250 milímetros. Ou seja, tem uma diferença bem grande aí, né? Com relação a outros tipos de clima, tá? Então, tem climas que vocês vão perceber que são bem diferentes e que não se encontram em outros, né? Em outros locais, bem específicos, né? Então, vamos lá. Climas da Europa. Então, olha quantos climas eu falei pra vocês que tem distribuídos aí. E olha quantos eu tenho na Europa. Então, eu tenho aí temperado, mediterrâneo, semiárido, frio, polar e frio de montanha. Então, eu vou conseguir trabalhar aí com esses tipos de clima aí dentro da Europa, ok? Olha eles ali de forma bem aberta pra vocês, ó. Vocês podem visualizar. Está no livro de vocês, inclusive, tá? Então, eu consigo ter uma noção, né, deles ali, ó. Onde tem maior concentração, quais são os países. Lembra da bota da Itália? Olha ela lá, ó. Perto do mar Mediterrâneo. Então, eu consigo já visualizar através da Melegena que o clima dessa minha área é semiárida, ok? Tipos de vegetação. Então, aqui é bem bacana também, tá? Então, aqui eu consigo visualizar quais são elas, quais são os tipos. Principalmente a importância, né, de cada uma delas também. Esse tipo de vegetação vai me ajudar, inclusive, pra eu conseguir compreender a... Já comentei antes, né, a forma da agricultura e poder classificar, né, esses locais. A gente vai conseguir entender, vai conseguir ver, inclusive, que eles têm uma relação muito grande, tá? Entre a própria, o próprio relevo ou até mesmo com relação ao próprio clima, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, tipo de vegetação da Europa então, eu tenho floresta boreal ou tundra, temperada oceânica e continental, floresta temperada, pradarias, vegetação mediterrânea e de altitude, então está ali de novo para você visualizar, então olha que interessante, puxa professora, mas por que tem pouca diversidade comparada aos outros continentes, ou até mesmo outros países? Vamos pegar ali, por exemplo, se a gente for analisar o próprio Brasil, olha que interessante o tipo de vegetação que o Brasil tem, se eu for voltar mais um pouquinho com relação ao clima, olha o meu Brasil ali também, é um país extenso, um país grande, mas que ele não apresenta uma variedade tão grande de clima, e também não apresenta uma variedade tão grande com relação a essa parte visual de distribuição, porém os biomas brasileiros são inúmeros, vocês viram isso lá no sétimo ano, o que são biomas, quais os tipos de bioma, então eu consigo verificar, ter uma ideia maior, mais ampla disso, então eu tenho lá para dar continuidade para vocês, a vegetação de deserto, semideserto, estepe, savana, floresta equatorial, outro pical e a calota glacial. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do ponto de vista dos oceanos. Então assim, a Europa vai ser banhada pelo oceano glacial ártico, pelo também Atlântico, e também vai ter alguns mares que vão banhar a Europa, como é o caso do Mediterrâneo, por exemplo, e com relação a questão da Eurásia, é importante lembrar, gente, que se a gente tirar parte da parte asiática, da Rússia, não considerar isso, como sendo a maior parte da Ásia, a gente vai ter uma Europa quase menor que o Brasil, né, só para trazer de volta aí o pensamento, se a gente for fazer os comparativos de tamanho, né, mas vamos lá. Mares europeus mais importantes, então tem o Mediterrâneo, negro, Adriático, gente, quase um rio aí com o meu nome, né, tem o do Norte, Báltico, da Noruega, Egeo, Cáspio, né, vamos lá. Coloquei ali para vocês, o Estreito de Gibraltar é uma separação natural entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, e entre os dois continentes, Europa e África. Ao norte encontra-se, então, a Espanha, o território britânico ultramarino de Gibraltar, e ao sul, Marrocos, Celta, Clave, Espanhol, no norte da África, ok? Então, assim, o litoral do continente europeu, ele é bem extenso, é também bastante recortado, né, vocês viram que lá, inclusive, visualmente, contém um grande número de mares, né, de golfos, penínsulas, e outros acidentes geográficos também. Isso facilita muito, vocês vão ver, até no decorrer do, quando a gente estiver falando da parte econômica, gente, que facilitou, inclusive, as construções de portos, né, a utilização desse transporte marítimo, né, que é usado até hoje, então, vocês vão ver aqui quão importante isso traz, tá? Porém, né, o norte, em razão dos climas frios ali, parte do Atlântico e do Ártico, eles se congelam no inverno, né, então, isso dificulta, acaba dificultando muito aí com relação à navegação, tá bom? Então, vamos lá, antes dos exercícios, vamos falar um pouquinho aí de alguns rios que são bem importantes, tá? Então, eu tenho lá, o rio Volga, né, esse rio Volga, gente, ele é o maior rio europeu, né, a nascente dele, ele tá no plano alto de Valdai, na Rússia, e ele drena muitos afluentes, tá, importantíssimos, até desaguar lá no Mar Cáspio. Aí, o rio Danúbio, né, que ele nasce no maciço da Floresta Negra da Alemanha, ele drena lá importantes rios, né, desde o centro sul-europeu, desagra no Mar Vermelho, né, além da Alemanha, ele banha ainda a Áustria, Eslováquia, Hungria, Sérvia, Bulgária, Romênia, Ucrânia, então, assim, é, bem, né, e se a gente comparar, né, os rios tropicais, né, com relação a, não há na Europa, né, rios muito extensos, nem de grande volume, se comparar a outros países, né, comparar lá, por exemplo, aos rios brasileiros, né, mas são muito aproveitados, principalmente como vias de comunicação, né, e fontes produtores de energia, né, então, assim, a Europa, né, ela apresenta uma grande quantidade desses rios, né, eles desagam sempre diretamente no oceano, né, hora em lago, mar, outros rios, então, assim, é, tem esse destaque para esses rios aí. E a gente não pode esquecer, lógico, do Rio Reno, né, que ele nasce na Suíça, serve de fronteira entre a França e a Alemanha, né, e serve aí de abastecimento e banha, né, grandes regiões aí industrializadas de toda a Europa, ok? Então, vamos lá, mão na massa! Vou dar para vocês aí alguns minutinhos para que vocês possam responder essas duas questões, questões número 1 e questão número 2. Aí a gente já volta para responder, ok? Juntinho! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Voltei! Vamos lá, gente! Vamos fazer junto? Então, eu tenho certeza que vocês já estavam ali, ó, geograficamente com a questão na cabeça, já na ponta da língua para responder, né? Mas vamos lá! Vamos lá, número 1. Qual a localização do continente europeu, considerando as principais coordenadas geográficas? Os hemisférios, a zona térmica e os oceanos. Então, vamos lá! 2. Que formações naturais... Opa! Quais formações naturais determinam os limites do continente a leste? Vamos lá? Então, vamos lá! Resposta número 1. Localizada onde? Então, totalmente no hemisfério norte, confere, né? Boreal, setentrional, levando em consideração o Equador. Então, a gente está levando em consideração a linha, né? Paralela, principal nossa do globo. E na maior parte, significa que não é totalmente, tá? Na maior parte, no hemisfério oriental, ou seja, no leste, né? Lembra que eu vou comentar aqui um pouco com vocês? Com relação ao meridiano, né? Do globo. E a menor parte do hemisfério ocidental, levando em consideração o meridiano, ali, ó. Segundo, norte, o oceano glacial ártico, né? No sul, o mar metisterrâneo negro. Leste, montes rurais, rio Ural, mar Cáspio. E no oeste, o oceano atlântico, né? Isso me ajuda muito a responder, gente, Quando eu vejo aqui, né? No meu mapinha, mundo. Então, isso aqui tem que ficar bem claro, sempre na cabecinha de vocês. Quando a gente for falar, opa, visualizar isso tudo aqui, tá? Deixando bem claro pra vocês, a gente vai ver isso principalmente, né? Com relação às próximas aulas, Mas que a Europa, ela é, né? Um centro industrial, né? Então, assim, é desde as colonizações, né? Onde ela fez no decorrer do mundo, aí, né? Então, assim, isso vai gerar, e vocês vão ver na próxima aula, Problemas ambientais, né? E vai ter, sim, consequências ambientais grandes, né? Então, assim, um problema que a Europa vive, né? Com intensidade bem crescente, é a poluição. Então, essa intensa atividade industrial hoje, ela associa ao quê? A ocupação do espaço, que resulta, sim, em agressões ambientais graves, né? Mesmo com a implantação de medidas de prevenção. Pra vocês terem uma ideia, a poluição atmosférica, gente, Alcança níveis, assim, nas principais cidades, Onde o número, né? De automóveis em circulação é cada vez maior. Então, assim, junto com a agricultura, né? Que também não tá livre dos efeitos danosos, né? Da chuva ácida, dos inseticidas, fungicidas, herbicidas. Então, assim, tem um problema bem grande, né? E, inclusive, né? Uma das consequências ambientais, aí, Que foi Tchernobyl, né? Com relação, aí, A consequência, aí, De uma das mais terríveis, né? Catastróficas, aí, É... Consequência, aí, De nuclear, de radiação, né? Mas a gente vai ter um exercício elaboradíssimo, aí, Com relação a isso, e uma pesquisa que eu vou pedir pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Eu vou falar bem pouquinho com relação a isso. Mãos na massa. Quero que vocês façam o seguinte, tá? Vocês vão elaborar um texto narrativo, Sobre o fato que ocorreu, então, Tchernobyl, E sua opinião sobre o acontecido, ok? Então, vocês vão ver essa parte aí, Vão analisar essa chart, Vão fazer essa pesquisa, tá? E vão, é... Analisar. Está tudo sob controle, Diz o médico cientista, né? Será, o que foi, né? Vocês vão fazer, então, essa pesquisa, Vão responder essa questão, Assim como o quiz, Ok? Deixar aqui pra vocês o quiz 1, O 2, O 3, E o 4, Tá? Vai ficar como tarefa de casa pra vocês. Aí, na próxima aula, No nosso próximo encontro, Eu vou fazer a retomada desse exercício com vocês. Tá ok? Então, tá bom. Gente, Eu espero ter contribuído, Ter ajudado vocês hoje, tá? Lembre-se, Sempre, Pesquise, Sejam curiosos, A prof tá sempre lendo, Tá sempre estudando, Então, assim, Se perguntem de onde veio, Do porquê das coisas, Lembrem da historinha aí, Do biscoito ou da bolacha, De onde ela veio, Puxa vida, Mas eu não sei quais foram esses desastres, Essas consequências, O que aconteceu. Puxa, Vejam, A gente vai falar muito, Nas próximas aulas, A respeito, Da pandemia, né? Então, assim, Não tem como a gente não falar, Vocês vão falar assim, Nossa, Mas tá todo mundo falando disso agora, História, Tá falando geografia, Tá falando ciência, Tá falando arte, Tá falando opção física, Tá falando gente, É o que a gente tá vivendo hoje, Né? Então, a gente tem que falar assim, Né? E vocês estão passando por esse momento, Né? Então, assim, É algo histórico, Né? Infelizmente, Não é uma história tão feliz, Tão boa, Né? Mas que vai trazer algumas mudanças, Sim, Após pandemia, Pro mundo inteiro. Então, Pensem nisso, Façam essa reflexão, Né? Super vale a pena. Então, Sempre associem, E a gente vai tá fazendo sempre essa associação, Sim, Tá? Entre Europa, Entre América, Entre Ásia, África, E principalmente, Pro nosso país, Pra gente conseguir entender, Né? Pra você respeitar o seu país, Pra você, É... Amar o seu país, Você tem que conhecer, Né? Você tem que saber a origem dele, Você tem que saber a história, Compreender toda aquela herança cultural, Pra daí você começar, A fazer uma reflexão, Um julgamento, No sentido de crítica, Né? Pra começar a entender, O porquê que ele é, Da forma que ele é, Tá bom? Isso é geografia, Por isso que eu sou apaixonada, Pela minha disciplina, Principalmente, Tá bom? Até amanhã, Então, Até a próxima aula, Aguardo vocês, Beijo! Tchau, tchau, tchau!